Olá, o repórter Justiça de hoje fala sobre o direito de greve, assegurado na lei brasileira. Mas quais são os deveres dos trabalhadores que cruzam os braços? O trabalho temporário de Ado Milton é no grito. Os piratas têm coragem mesmo e o povo tem coragem de sair de casa. E aí você fica rouco aí gritando aqui o dia inteiro? É o jeito, né? Os usuários do transporte público em Brasília não tiveram alternativa a não ser usar o transporte pirata. Vans, carros pequenos e ônibus bem velhos. Você arrisca muito com os ônibus pirata. O certo seria o governo fazer um acordo com o pessoal e voltar aos ônibus normal, para a gente ter pelo menos condição digna de trabalhar. Está sendo difícil, porque quem tem dinheiro ainda paga um pirata, e quem não tem? Porque só tem um cartãozinho. Aí, como vai? O pirata não aceita o cartãozinho? Não aceita. Nem idoso está aceitando andar. Tem que pagar a passagem? Cinco reais. O problema que está ocorrendo aqui é em relação aos idosos. Eles não estão conseguindo acessar alguns ônibus regulares que ainda estão circulando, porque eles dizem que as vans irregulares estão ocupando os espaços dos ônibus que normalmente param aqui nas plataformas. Eles precisam abrir aí um espaço para que esse ônibus, acho que é da cottage, né? Que esse aceita o preferencial. E as vans, elas não aceitam, entendeu? E eles ocupam todas as baias aí e a gente fica impossibilitado de ir embora. O motorista do ônibus prefere não se indispor com os piratas. Não é difícil, não? Põe as vans aí e não tem como a gente encostar, não. Tem que desembarcar aqui no meio da pista mesmo. Aí para aqui mesmo. É o jeito. Tem como encostar lá? O ônibus oficial que deveria encostar não está podendo por causa dos piratas. Pode. O repórter Tiago Nolasco e equipe acompanharam a dificuldade de um estudante nesses dias de greve do transporte público. É, Alexandre Matula, vou usar uma expressão bem conhecida. Não está fácil para ninguém. Eu e a equipe do Repórter Justiça viemos conversar com o Pedro Henrique. Ele estuda e faz estágio. Nós fomos ao trabalho dele e para chegar até ali foi difícil. Em dias normais, geralmente, da minha casa para cá, demorava uma hora. Mas agora é o dobro de tempo que eu passo por causa dessa greve. Além da dificuldade, tem o preço cobrado. Muito diferente de um dia comum, com os ônibus rodando normalmente. Eu não gastava nada, né? Porque eu tenho um cartão de estudante e agora, com táxi, uma viagem é R$ 30, R$ 20. E agora, quais são as alternativas? Eu estou pegando um táxi. Ontem foi carona que eu tive e, na maioria das vezes, ônibus pirata. Estão deixando. E nessa aventura que virou o dia a dia do Pedro, durante a greve do transporte público, ele passou por apuros. Pegou um transporte pirata, um ônibus pirata, e no meio do caminho, assaltantes entraram no veículo, levaram todo o dinheiro do cobrador e ainda objetos dos passageiros. Sim, sim. Estavam levando, eles acabaram levando os celulares também dos avisados, quem estava mexendo no celular, e todo o dinheiro que estava em poder do cobrador. Você ficou com medo? Fiquei bastante. Eu e todo mundo. A gente só pensou em sair daquele ônibus. O Pedro, um dos muitos prejudicados pela greve do transporte público na capital do país, fala ainda que deixou de frequentar as aulas na universidade. Eu não estou indo porque a maioria das pessoas não estão indo e não estão tendo aula normal. Acaba que as aulas são comprimidas. E os chefes ficam irritados nesses dias em que a rotina vira um caos? Eles até entendem o nosso lado, mas a gente tem que fazer um esforço para vir, né? Não adianta ficar em casa, deitado, ah, está em greve, eu vou tirar essa folga. A conquista de direitos exige conflito. Sabe por quê? Porque o direito não é algo neutro. O direito é como se fosse um campo a ser disputado, ele é um campo de disputa. Então você tem várias posições possíveis, várias teorias possíveis. Se a sociedade não é homogênea, o direito também não é homogêneo. Então, assim, para você conquistar direitos, existe um momento de conflito antes, de disputa de posições. Não necessariamente essa disputa vai ser violenta, mas ela é sempre uma disputa. E para que seja possível você conquistar novos direitos, de pessoas se organizando a favor de um determinado interesse, de uma determinada posição, é um momento necessário. Então, assim, você diz que a greve é necessária para conquistar direitos? Nem sempre, mas uma organização coletiva para mim é. Existem outras formas de organização coletiva que não são a greve. A greve é uma das principais, mas eu acho que o importante é pensar que para conquistar direitos você precisa de uma mobilização coletiva. A lei de greve determina que nos serviços essenciais, nos serviços que não podem ser interrompidos, quando o sindicato comunica à empresa vai acontecer uma greve daqui a dois dias, a primeira coisa que tem que ser feita é a elaboração de escalas para atendimento dessas necessidades inadiáveis. Como estratégia patronal, essas escalas nunca são feitas. E então, o que fazem os empresários? Eles correm para o tribunal dizendo, olha, eu não posso interromper o trabalho e eu preciso de tanto por cento da mão de obra funcionando para prover esse serviço público. E o tribunal, obviamente, pensando mais na população que nos direitos que estão sendo colocados ali, normalmente determina 70%, 80% do pessoal trabalhando. A lei a que o advogado se referiu a 7.783, de 28 de junho de 1989, trata do direito de greve, define atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades consideradas inadiáveis. Um número mínimo de empregados deve manter os serviços. Transporte coletivo e a produção e distribuição de água, energia e gás são, por exemplo, alguns dos serviços considerados essenciais. Eu conversei com a professora da Universidade de Brasília, Maria Pia Guerra, uma estudiosa da história das greves no Brasil. Esse ato, que ela chama de político e jurídico, ao longo da história, foi muito reprimido, mesmo depois do direito assegurado na Constituição de 1988. O poder econômico é forte como elemento, mas não o único, na opinião dela. O poder econômico, com certeza, é um dos elementos fortes nessa disputa. Você tem uma greve, as greves normalmente são por motivos econômicos, ou são os trabalhadores reclamando aumento de salário, ou redução de jornada, que na verdade também é uma forma de lidar com o poder econômico. Ao longo da ditadura, as greves foram muito controladas e reprimidas. Em 1968, por exemplo, a greve de contagem de Osasco, a de contagem foi a primeira greve significativa depois do início do regime militar. E ela foi reprimida duramente, a de Osasco. Tanto é que, logo depois da greve de Osasco, o governo federal baixou no Brasil o AI-5. O período que compreende a história das greves marcantes do Brasil é de quase 100 anos, entre 1890 a 1980. É o que diz a historiadora. Essa greve de 1890 contra o Código Penal. Foi uma greve vitoriosa. Ela conseguiu reverter a posição e legalizar a greve pacífica. O ápice mesmo foi a greve de 1917, que foi uma greve que começou em São Paulo e se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, só nas cidades de São Paulo eram 100 mil pessoas nas ruas. E foi uma greve que assustou o Brasil inteiro. Todas as lideranças do Brasil ficaram muito impressionadas. São Paulo virou um campo de guerra. Em 1937, na Constituição de 1937, a greve é proibida. Em 1946, a greve é legalizada novamente. A próxima greve significativa vai ser essas duas de contagem de Osasco, de 1968. Que foram greves perigosas, na verdade, para os trabalhadores. Porque estava uma ditadura que começou a se fechar muito. Os trabalhadores ainda assim tiveram a coragem de se mobilizar e começar um movimento grevista. Essas greves do ABC ajudaram a encerrar a ditadura. Elas estão no momento de transição, que vai depois se invocar na Constituição.